MÚSICA Oi, esse lugar é de alguém? É seu. Eu aposto que você é nova. Olha, eu também sou nova, mas assim, eu faço cara de quem tá aqui há séculos. Meu nome é Thaís, eu sei o seu. O meu é Júlia. Vem cá, Júlia. Você já reparou como tem gato nesse colégio? Não. Quer dizer, já, já reparei isso. Que eu conheci um garoto nas férias que estuda aqui. A gente se conheceu em um incêndio, sabia? Uau, foi quente assim, é? Não, foi um incêndio de verdade. Foi no depósito de um clube, de repente tava todo pegando fogo, queimando. Não deu tempo de trocar endereço, essas coisas. Mas eu sei que ele está aqui. Olha só o anel que ele me deu. Puxa, esse anel é lindo. Olha, Júlia, faz o seguinte. Quando você encontrar esse gatinho de novo, é só você cascar um outro beijo de incêndio nele. Ah, mas o problema é que ele não vai me reconhecer. Ele tava cego. Cego de paixão? Ai, que lindo. Não, ele ficou muito tempo exposto no sol. Ele tava jogando vôlei. Ai, ele joga vôlei, é? Que coincidência. Porque o gato que minha no telhado do meu coração também joga vôlei. Ah, é? Bom, tomara que ele seja o mesmo, né? É. Vamos sair com a gente mais tarde. Me diz, o que você vai fazer depois da aula? Atenção, gente. Bom dia, bom dia. Todo mundo sentando. Vamos parar de conversar, que vai começar a nossa aula.